Olá, gente, boa noite. Agora sim, agora deu certo aqui. Gente, boa noite para vocês. É uma live que a gente está aqui fazendo essa semana super especial, semana do nutricionista, desse profissional multidisciplinar. E já está aí! Super bem-vinda! Estava aqui falando que mais uma da live dessa semana, para comemorar esse dia desse profissional que é tão importante, que tem se revelado cada vez mais importante em todas as etapas da vida. E hoje a gente vai estar falando de uma fase da vida super importante, que é o período em que a gente vai estar gestando, ou desde antes, né, doutora Andréia? Então hoje esse é o tema da nossa live, Nutricion Materno e Infantil. A doutora Andréia Frix, que é uma pessoa que tem um conhecimento extremamente amplo. E eu também nem me apresentei ainda, já começou aqui. Mas eu sou a Francieli Farmacêutica da Essentio, gerente de treinamentos. E hoje a gente vai começar com a doutora Andréia para saber um pouquinho mais, né, sobre essa questão da nutrição materno e infantil, que é tão importante, que faz tanta diferença, pode fazer tanta diferença na vida das pessoas, né? E, gente, antes de a gente começar efetivamente, a live, ela vai ficar gravada. Então vai ficar aí depois o nosso IGTV. Tem um aviãozinho ali, quem quiser se sentir à vontade, quem souber de alguém que queira compartilhar, manda para os seus colegas aí também para poderem assistir a nossa live hoje. E eu queria que a doutora Andréia se apresentasse um pouquinho, né, para quem, acho difícil não conhecerem, mas quem fica à vontade para se apresentar um pouquinho. Ah, que honra! Estou super grata. Obrigada a você, Fran, a Essentio, toda a equipe que é super querida comigo durante todos esses anos, desde que eu comecei a minha carreira, na verdade, quando eu nem era ainda a Andréia Fritz tão conhecida, né, como hoje. Então eu sou muito grata, estou muito honrada de estar aqui, principalmente representando a nutrição materno e infantil, que para mim é um privilégio e é uma responsabilidade muito grande. Eu fico muito grata por ver a nutrição materno e infantil entrando em espaços que antes, às vezes, ela nem era conhecida, né? Então, esse movimento, eu falo sempre toda emocionada e arrepiada aqui, assim, porque eu me lembro no início da minha carreira, os congressos, enfim, falava-se talvez pontualmente, né? Mas hoje a gente vê aí, eu tenho representado a nutrição materno e infantil em congressos da nutrição esportiva, da nutrição estética, de envelhecimento, porque eu entendo, Fran, que o mundo está se abrindo para essa realidade que, na verdade, é a mais pura ciência, né? É a mais pura evidência científica. Quanto à nutrição materno e infantil é importante, acho que depois desse momento da pandemia, isso vai ficar ainda mais evidente, tanto pela busca das pessoas pela saúde, quanto pela questão da compreensão do quanto a nossa imunidade é abalada pelos nossos hábitos. E também porque eu acredito, infelizmente, que a gente vai ter um cenário aí, um pós-guerra, chamando assim, muito difícil, também do ponto de vista da saúde da próxima geração. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Mas é isso, eu sou a Andréia Fricks, nutrição estética materno e infantil, com muito carinho, com muito orgulho. Tenho uma primeira formação em enfermagem, então eu sou enfermeira neonatal. Durante muitos dez anos eu coordenei equipes de neonatologia no Espírito Santo. Sou doutora em ciências fisiológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, que também me dá muito orgulho. Não pelo título só, enfim, mas por tudo que ele significa, né? São muitos anos de pesquisa, muitos anos de abdicar, né? De estar ali voltado para o estudo. E eu sei que é uma coisa que vocês valorizam muito, então são muitos anos mesmo de consumir artigos, de publicar artigos em revistas internacionais, de buscar esse mundo aí dos disruptores endócrinos e soluções. Então eu acho que é isso que eu tenho para me apresentar. E presidente da Associação Brasileira de Nutrição Materno e Infantil, que também muito me orgulha. Acho que um dos maiores movimentos do mundo é de representatividade da nutrição materno e infantil, que engloba todos os profissionais da saúde. Então a gente é uma associação que representa nutricionistas, médicos, obstetras, ginecologistas, odontopediatras, sonaudiólogos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos. É para agregar, é para defender e mostrar para o mundo a importância da nutrição materno e infantil. Eu sou empolgada, você pode me cortar, tá? Que legal, né? Não, mas acho que a gente, nós duas anos nos empolgamos já desde a nossa conversa, né? E eu também fiquei super empolgada, porque agora abro para vocês aqui, mas eu fiz uma imersão um pouquinho para entender mais esse universo da doutora Andréia ontem, principalmente até para se preparar para a live de hoje, né? E hoje de manhã o comentário que eu fiz contigo foi gostaria de ter te conhecido há nove anos atrás, quando eu me gravidei, né? E teria sido, assim, muito mais leve algumas coisas e só de poder ter visto algumas das suas aulas, algumas das suas publicações, isso já me trouxe um alívio muito grande e foi muito bacana, né? E a gente vendo o quanto é importante a gente olhar para essa questão da nutrição e o quanto isso vai fazer a diferença, né? Na vida de uma família, né? Porque é da vida da mãe e do filho, do bebê e depois de uma futura criança e um adulto. Então isso é algo realmente que é fascinante e que é muito bacana de ver pessoas que, como você, estão empolgadas em falar sobre isso, fazer para que isso funcione e isso realmente vai fazer a diferença na vida de várias pessoas. Então é muito bonito isso e é uma honra para mim estar aqui também, né? Compartilhando esse momento para esse essente ou também a gente estar podendo trazer mais informações também. E eu espero que, assim que, como eu tive alguns alívios, de repente os temas que a gente for abordando aqui desse assunto possam também trazer mais tranquilidade para futuras mamães, futuros papais, né? E que a gente tenha crianças mais bem nutridas, com mais saúde, né? Se desenvolvendo de uma maneira mais adequada. E algo que é muito bacana é a gente pensar que hoje esse período da gestação é um período muito desejado por muitas mulheres, principalmente, né? E antes a gente via só uma preparação da mulher, né? E quando havia? E quando havia uma preparação, né? E hoje a gente já pode saber que os estudos demonstram que o pai tem um papel aí fundamental. Então, se a doutora puder conversar um pouquinho a respeito disso, desse período pré-concepção, né? De como essa programação do casal vai interferir depois na saúde do bebê, a gente pode começar por aí e a gente vai navegando aí até ter esse bebê indo para a escola. De repente, se a gente conseguir chegar lá em uma hora, né? Na nossa live aqui, a gente vai andando por aí. Tá. Então, eu acho que é extremamente importante a gente começar por aí. Vamos dizer assim, começar do começo, né? É muito importante você falar isso porque a gente... A mãe carregou uma culpa por muito tempo, né? A mãe carrega essa culpa por muito tempo. E, na verdade, hoje... Na verdade, nos últimos anos... Vamos dizer assim, de uma forma mais ampla, nos últimos 5, 10 anos, a gente tem aí esse assunto da epigenética muito em voga, né? A gente... Eu fui muito feliz porque tudo que... Quando eu comecei a estudar muito a fundo a nutrição materno-inflativa foi quando estavam saindo isso e como o meu mestrado e doutorado foram na área de fisiologia, eu mergulhei muito nessa questão da epigenética. E o que a gente sabe hoje... Eu falo que a gente está engatinhando, a gente está pesquisando, né? Eu acho que a gente vai descobrir muita coisa. Mas o que a gente sabe hoje é que o homem, no momento da fecundação, aquele espermatozoide, ele vai refletir a história daquela vida. Nós somos a nossa história. A história... Na verdade, a gente vai entender que a gente é a história desde os nossos antepassados, né? Dos nossos bisavós, avós, dos nossos pais. Mas as nossas células, elas refletem aquilo, o nosso estilo de vida. O espermatozoide, ele vai ter aí esse período reprodutivo, o período da produção dele em torno de 72 dias, do ciclo de vida dele. E tudo o que acontece nesse período vai se manifestar ali por mecanismos epigenéticos. Então, as agressões, os disruptores endócrinos. Mas, na verdade, a gente sabe que não é apenas isso. Porque pode haver uma ação direta nesse período, mas a história de vida, por exemplo, um homem que tem... Um homem inflamado, níveis altíssimos de estresse oxidativo, estresse oxidativo a níveis máximos. E a gente tem hoje, né? As pessoas são mais estressadas, as pessoas estão tendo filhos mais velhos, as pessoas estão mais expostas a agrotóxicos, as disruptores endócrinos. Então, o que a ciência mostra é que isso vem no material genético do homem também. Então, hoje, é muito importante a gente falar em preparar o casal para engravidar. Então, a gente suplementa a mulher, mas a gente suplementa o homem quando a gente pensa no folato, em todo o complexo B, no ômega 3, em desinflamar, em ver o perfil bioquímico dele. Se tem níveis desproporcionais, mostrando uma inflamação. Então, esse homem tem que se preparar para engravidar. É claro que a partir da fecundação, quando há ali a junção, então ele traz a... Por exemplo, tem estudos mostrando, Fran, o estilo de vida do homem cinco anos antes da fecundação, com aumento de câncer de mama na prole, nas fêmeas. Então, é muito impactante. É muito impactante. Agora, fecundou, aí a conversa muda um pouquinho e a gente pode falar sobre isso. Mas, de fato, e eu gosto muito de falar isso até em outra... Quando eu estou em um evento de outras áreas, porque eu sou nutricionista materno infantil. Eu vou atender a mulher preparando para engravidar, gestante, enfim. Mas o nutricionista, meu colega da área esportiva, que está lá cuidando de um garoto de vinte e poucos anos, ele tem que se lembrar que esse cara vai ter filho. Ele pode hoje estar jurando que ele não vai ser pai. Mas ele vai conhecer o amor da vida dele depois ou não, mas ele pode ter um filho. A mesma coisa a mulher. Quando ela está buscando... Eu falo isso muito nesses eventos esportivos. Eu atendo uma mulher que diz que não vai ter filho e tal, ela é marotada, ela não sei o quê. Mas, olha, tem que entender que ela vai, daqui a dois anos, mudar de ideia. E o que ela está fazendo nesse período vai repercutir, sim. Então, é muito importante cuidar do homem também. Fundamental. É muito legal isso, né? E eu acho que essa coisa de se compartilhar de responsabilidades também, né? do casal e essa programação que a gente vê hoje, sim. Eu fui uma dessas pessoas que priorizei um pouco a vida profissional e tive a minha primeira filha e única, né? Um pouco mais tarde. E aí, também, o nosso organismo já não está mais naquela vivacidade dos 20, 30 anos ali, que é o período ideal, né? ou o que a gente está fazendo o maior, melhor no organismo para gerar um filho, né? Então, essa é a parte do casal. Olhar para isso, dessa importância de ver, né? Tanto um quanto o outro, é muito bacana a gente ir desenvolvendo essa consciência e trazendo essa consciência também para uma geração que está vindo aí, né? E me chocou, né? Quando eu soube que, poxa, eu sou influenciada e influencio gerações, né? Que não é só diretamente a minha próxima geração, mas a geração da minha filha também vai estar influenciada pelos meus hábitos de agora. Então, isso é algo que, realmente, se a gente olha com consciência, tem uma virada de chave, né? De uma preocupação de estar bem para que a gente possa gerar um filho. É, é verdade. É verdade. E essa questão, Fran, das próximas gerações, eu talvez, é o que me preocupa mais, sabe? A gente pensar que é real isso, porque as evidências são muito fortes. Quando você tem ali na fecundação um estresse orgânico, quando o fecundor e ali, em volta daquela primeira célula, vai refletir, é uma forma... Tem um artigo da Science, uma revista da Science de 2014, que é muito impactante, de 2016, ela mostra que no momento da fecundação, aquela primeira célula existe um líquido em volta daquele núcleo ali que reflete o mundo exterior, ou seja, o mundo materno. Então, ele traz a memória do homem, da história dele ali de saúde, nesse DNA, nesse mecanismo epigenético, mas naquele momento, aquele líquido, ele forma um microcosmos. A revista chama dessa palavra. Eu lembro que eu li, tomei, fiquei impactada. Existe a formação de um microcosmos que reflete o mundo exterior. Então, quando essa célula desse bebê vai começar a se multiplicar e aquele microcosmos é hostil, aquele ambiente é hostil, ele entende, ele sofre por mecanismos epigenéticos, falando de uma forma muito mais simples, ele entende que ele sofreu um impacto, ele precisou se adaptar. Então, se ele precisou se adaptar, ele já vai transmitir para as próximas três gerações esses mecanismos de adaptação que ele desenvolveu para que o filho e o filho do filho e o filho do filho do filho não precisem passar pelo estresse que ele passou. Então, quando a gente pensa assim, eu falo sempre isso com os meus alunos na pós, quando a gente pensa que hoje no meu consultório, no consultório de tantos nutricionistas e pediados, a gente já tem uma geração de crianças com o espectro autista, com déficit de atenção e hiperatividade, hipertensas, com síndrome metabólica aos 7, 8 anos, hipermedicalizadas, que precisam medicar para dormir, precisam medicar para acordar, precisam medicar para concentrar, resistência à insulina, inúmeros tipos de câncer, que apareciam em pessoas bem mais velhas, cada vez cometendo mais jovens. Quando a gente pensa nisso, Fran, e a gente pensa nos mecanismos epigenéticos, e a gente pensa que nós somos a geração que as nossas mães ainda comeram melhor, comeram mais comida de verdade, e que os nossos filhos são essa geração que estão sofrendo mais do que nós sofremos desde a nossa infância e fomos tendo conhecimento, eu acho que o cenário pode ser muito triste. Se hoje já é muito difícil e isso passa por três gerações e o ambiente está piorando, eu não sei o que a gente vai ter no futuro. Por isso, é tão importante a gente falar sobre isso. Com certeza. Doutora André, e mais ou menos em que momento que deveria ter esse olhar? Imagino que sim, durante a vida inteira a gente vai ter reflexos, até por dentro disso que você coloca aqui, mas se a gente pensa numa gestação, qual o momento mais ou menos o ideal que a gente comece a olhar com mais cuidado? Claro, a vida toda a gente deveria estar se preparando para isso se a gente realmente quer ter o filho, mas para o homem e para a mulher imagino que seja um pouco diferente também essa preparação. Então, o que seria assim em termos bem gerais o ideal de quanto tempo antes a gestante ou a futura gestante procurar essa orientação e começar a ter uma nutrição mais adequada, uma suplementação que for necessária e para o homem quanto tempo mais ou menos isso acontece? Quando a gente pensa, são duas coisas. Uma, é exatamente o que você falou. O ideal é que a pessoa já tivesse um estilo de vida saudável, super saudável, que ela fosse uma vida toda muito saudável e eu vou dizer aí talvez nesse ano que antecede a fecundação em si ela tivesse focada nisso especialmente do ponto de vista da suplementação. Se a gente for pensar nos artigos, nos livros, o meu livro de nutrição materno-infantil eu falo mil e cem dias, a gente fala mil dias da fecundação até dois anos, mas esses cem dias seriam esses três meses um pouquinho antes para a gente pensar no folato, na suplementação e tal. Isso é o mínimo, é o mínimo. Aqueles três meses anteriores, você tem que já estar com tudo em dia para suplementar o que está desajustado e fazer principalmente essa questão mesmo da benófica tão importante porque geralmente os artigos pensam muito na formação do tubo neural e tal. Na minha concepção, se a pessoa tem um estilo de vida totalmente saudável, isso acontece que elas perguntam quando que eu marco para ir na doutora Andréia? Porque eu quero engravidar, mas não sei quando. Então, geralmente eu falo para marcar essa primeira consulta nesse um ano que ela já está se programando para engravidar. Então, se ela vai se engravidar o ano que vem, ela vem e a gente faz uma primeira avaliação. Pode ser que ela chegue super bonitinha porque ela já acompanha o nutricionista, funcional, nutricionista de outra área, tudo bem. A gente faz algumas orientações, faz alguns ajustes e vai focando. Agora, isso não... Então, a gente poderia dizer assim, no mínimo, 90 dias a 100 dias, o mínimo, só para ajustar essa questão desse polivitamínico que fosse, mas isso para mim é o mínimo, talvez um ano fosse o ideal para quem já tem um estilo de vida saudável. Mas o que acontece é que esse estilo de vida saudável, não é a realidade da população. Sabe? Talvez até seja muito a minha realidade, quem eu convivo. Muitos que vêm para mim porque eles já vêm porque eles têm essa busca. Mas tem muita... A galera está tocando a vida adoidada, né? As pessoas estão vivendo como se não houvesse amanhã. A realidade é que as pessoas comem muito mal. Nós somos... A geração desses pais de hoje, que a gente tem pais de 30 e poucos anos porque estamos tendo filhos mais velhos, é justamente essa geração que conheceu o biscoito recheado, os fast foods, aí da adolescência para cá ou da infância para cá. Então, já temos um baque muito grande. Então, a realidade é que muita gente chega... eu quero engravidar daqui a seis meses, mas está 20 quilos acima do peso, está totalmente inflamada, estava usando um monte de medicamento, já está com resistência à insulina. Aí, às vezes, você não sabe o que você faz porque você fica meio que apagando o incêndio, correndo para aquilo que é mais urgente. E ainda uma coisa, Fran, que muitas vezes elas me procuram, falar, doutora, eu queria uma opinião sua de quando eu vou estar pronto para realmente tentar. Ou até que vão fazer uma fertilização, por exemplo, vão ser submetidas. Aí, eu queria o seu aval de quando eu posso tentar. Mas, às vezes, a pessoa tem muita coisa para ajustar e ela já tem 40 anos, por exemplo. Então, a gente tem também um relógio ali correndo. Então, a gente tem que ser muito franco para o paciente. Por isso, Fran, de tudo, o mais importante é a gente bater na tecla de que a gente precisa construir uma geração de pessoas saudáveis, de pessoas que entendam que não é da noite para o dia que se adquire saúde. Que as pessoas entendam que a gente é responsável pelo que a gente come, a gente é responsável pelo que a gente toma. E, principalmente, quando a gente fala dos nossos filhos que não têm nada a ver com as nossas escolhas. Uma criança pagar e as suas próximas gerações pagarem porque eu fui irresponsável é muito pior do que eu pagar pelo que eu fiz. Porque eu escolher um caminho ou uma coisa, mas um bebê que está sendo gerado ele não escolheu isso. Então, a nossa responsabilidade, eu costumo falar que maternidade requer responsabilidade. Se não quer ter trabalho e esse trabalho em todos os aspectos da vida, não tenham filhos. Porque ter filho requer um trabalho, inclusive o trabalho de se cuidar. Sim, e isso é fundamental, né? E a gente não tem muito essa educação para isso, né? E é muito legal que a gente começa a pensar a respeito disso e começar a implantar isso também nessas novas gerações que estão vindo e que vão ser futuras mães, futuros pais, é fundamental. Por isso que é tão bacana poder compartilhar, né? Aqui também, esse conhecimento seu a respeito disso tudo e talvez tocar o coraçãozinho de quem está querendo ser, né? Um futuro papai, um futuro mamãe e poder ter um filho mais saudável. Porque é isso, as nossas escolhas vão fazer diferenças na nossa vida, sem dúvida nenhuma, mas nos nossos filhos muito mais, né? Então, essa consciência e para quem é mãe ou pai sabe do amor que a gente tem quando engravida ou tem um filho, vale a pena esse cuidado, né? Eu acho que é uma questão de que se você tem a consciência disso, você consegue estar implantando na sua vida isso com mais facilidade. Eu acho que eu tenho que começar inclusive nas escolas, Fran, isso devia ser matéria em escola, sabe? De crianças mesmo, para que eles comecem já a entender nas ciências, na biologia, o tamanho daquilo que significa a nossa nutrição, né? E do ponto de vista das próximas gerações, eu tenho certeza que quem faz errado, eu não gosto muito dessa palavra, mas quem faz errado também não faz por má fé, faz porque aprendeu assim, porque a gente realmente acha, muita gente realmente ainda acha que não tem nada a ver, que isso é papo de nutricionista, que nada, suplementação, nada, isso é papo, tem muita gente que ainda está nessa vibe, talvez vai cair a ficha só quando a coisa acontecer, mas isso deveria ser uma medida de saúde pública. Eu fiz uma live outro dia, inclusive, eu fiz uma palestra na Assembleia Legislativa outro dia, sobre, antes da pandemia, é claro, e depois uma live também, a convite de um deputado, sobre, a Assembleia era uma sessão extraordinária, sobre depressão na adolescência, o nível de depressão na adolescência, o suicídio na adolescência é uma das principais causas de morte, e eu fui falar lá de epigenética e nutrição na perna infantil, e dizendo, e fui com muito gosto, embora eu seja zero envolvida em política, mas eu fui com muito gosto porque a população tem que entender, nutricionista tinha que estar dentro das escolas, ensinando isso para os professores e repassando para os alunos, isso é realmente medida de saúde pública, e a situação, o cenário pode ser muito pior. Não, com certeza mesmo, acho que essa coisa de você educar determinadas, abrir os olhos, para isso é super importante, e a gente vai passando por várias situações na nossa vida que a gente nem imagina, depois a gente vai falar um pouquinho lá do parto, e até eu posso compartilhar um pouquinho a minha experiência, que até eu comentei contigo hoje, que sim, me preparei para algo, mas não me preparei para uma outra coisa, mesmo estando no meio que me proporciona isso, e às vezes falta a gente ter esse olhar e ter alguém que conduza a isso, que a gente tenha uma visão mais ampla desse processo da gestação, que gerar um filho não é só emprestar ali sua barriga por nove meses, mas que tudo que você tem dentro de você vai estar passando, e a importância disso para essa pessoa que vai se formar a partir daí. E eu acho que a gente pode vir um pouquinho, e agora a gente tem esse cuidado nesse período pré-concepção, e aí a gestante ela fica grávida, a mulher ela engravida e tem esse período todo dos nove meses também, que é um período super lindo e delicado também, e de uma atenção que a gente precisa colocar também nessa gestante, nas escolhas que ela vai estar fazendo ali, de como ela está nas suas carências nutricionais ou nos seus excessos também de alguns nutrientes, então acho que se a gente pudesse falar um pouquinho desse período, o que é importante, doutora Andréa, seria maravilhoso poder compartilhar nesses nove meses o cuidado que essa gestante precisa ter, e talvez até da família, que está aí mudando alguns hábitos para ir acostumando, né? É, eu estou te ouvindo aí, vendo as perguntas, as pessoas interagindo, tem assunto aqui para a gente conversar por uma semana pelo menos, uma pressente que já precisa de muito tempo, mas assim, vamos pensar na gestação, é muito importante, tudo depende de como ela vem para a gestação, né Fran? Se ela vier preparada, tudo vai ser mais tranquilo, se Deus quiser, a gente não tem promessa, mas com certeza vai ser muito amenizado tudo, até alguma intercorrência que ela tenha. Então se ela vem com níveis laboratoriais, por exemplo, adequados, a vitamina D, se ela já teve a suplementação prévia, se ela tem uma ferritina em nível ótimo, se ela tem todo um histórico favorável, é tudo mais tranquilo, porque daí você vai fazendo ajustes na gestação. No primeiro trimestre não há tanta diferença de necessidade, porque a partir do segundo trimestre é quando ela tem um requerimento maior, seja calórico, inclusive do ponto de vista nutricional e até da suplementação, a gente começa a suplementação, na verdade, a gente começa a suplementação antes de engravidar, e engravidou, a gente vai fazendo uns ajustes, mas no segundo trimestre a gente percebe muito cai tudo, sabe? Cai, todos os níveis vão caindo, isso é esperado e infelizmente muitos profissionais ainda tem aquela coisa assim, só porque é comum e é esperado na gestação, então deixa acontecer, isso não é real, não é porque ela vai ter uma hemodiluição que eu tenho que aceitar que ela esteja anêmica, não é porque ela tem B12 baixa que eu tenho que aceitar que isso é ideal, então a gente precisa ter esse cuidado. No primeiro trimestre, o primeiro trimestre é um mundo em três meses, você passa sua vida inteira em três meses, tem muita ansiedade, tem muito medo, tem muita mulher que já teve uma experiência negativa com aborto, tem a questão dos enjôos, muita mudança hormonal, então tem mulher que não consegue comer, às vezes tem algumas intercorrências referentes a isso, se eu puder chamar a atenção, eu sei que a gente tem aqui algumas mais, mas eu estou vendo que tem muitos profissionais, nutricionistas e médicos, tem pessoas que não devem ser dessa área também, mas eu acredito que muitos sejam, então se eu puder chamar a atenção, é importantíssimo triar a mulher no primeiro trimestre, estou vendo que tem ginecologista, ginecobstetra nutre aí, eu vejo que é muito importante você triar essa mulher, você ter um olhar muito apurado para a glicemia, porque a glicemia quando ela altera no primeiro trimestre, deveria já ser um diagnóstico dado no primeiro trimestre, a gente vê que ainda, mesmo os guidelines já mostrando aí que esse nível de glicemia de 92 já é alterado, tem muita gente que ainda pega a glicemia de gestão com 95, 96 e diz que está tudo bem, então a gente tem que ter o primeiro trimestre para mim, farmacêuticos também, o primeiro trimestre, amo os farmacêuticos, aprendo muito com vocês, o primeiro trimestre para mim, com a minha experiência, é aquele, eu falo com os meus alunos que no primeiro trimestre eu já vou sentir no cheiro das coisas, sabe? É porque assim, você já sabe aquela que tem uma tendência maior, você já sabe a história dela toda ali, você já fica pensando assim que o gato está subindo no telhado, sabe? E é claro que a gente tem que tomar muito cuidado, ninguém quer alertar grávida nem nada, mas eu acho que o primeiro trimestre para mim, ele é um pouco o espelho do que vai acontecer depois. Então essa mulher que está enlouquecida porque ela não tem enjoo e ela come o mundo inteiro porque ela está ansiosa, sabe? Eu tenho muitas grávidas, por exemplo, no primeiro trimestre que são pessoas que trabalham com corpo, são super famosas, passaram a vida toda trabalhando com corpo, TV e tal, e muito saradas, e às vezes elas chegam para mim no segundo mês e já ganharam 5 quilos porque elas querem aproveitar para comer tudo que elas não comiam antes e agora elas podem ter barriga. Então assim, o primeiro trimestre ele te dá um feeling assim, então você vai colher todos os exames, você vai olhar tudo, você vai ajustar toda a suplementação e vai já dar as orientações para ela para depois. Então essa questão do enjoo é muito impactante, no primeiro trimestre nem todo mundo tem, eu costumo brincar que grávida tem tudo na vida, menos equilíbrio. Então assim, ou ela está morrendo de enjoo ou ela está morrendo de fome, porque é uma ansiedade e o primeiro trimestre é muito engraçado para a gente, é difícil às vezes porque assim, todo mundo quer agradar uma grávida, você já viu isso? Você fala que você está grávida no seu trabalho, as pessoas se dão o trabalho de ir em uma festa de aniversário e levar o bolo para a amiga que está grávida, para ela comer no outro dia no café da manhã. As pessoas têm isso, a gente tem uma cultura de que tem que agradar a grávida e isso significa carboidrato, que é muito triste, na verdade, pode agradar a grávida, dar paninho de boca para o bebê, dar um suplemento bacana, sabe? Não é para dar doce para a grávida, nem corante, nem confete, nem chiclete. Mas então, o primeiro trimestre é esse ajuste, tem que suplementar, tem que suplementar desde o início, é muito difícil para a gente, o nutricionista, quando realmente ela está acompanhada por um médico, por exemplo, que fala assim, não, 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 aquilo que eu já falei, a sua aferitinha já está, vai dar uma gravidez assim mesmo, sabe? Então, se você puder ajustar tudo no primeiro trimestre, você vai ter uma gravidez mais tranquila e ajustar a questão do ganho do peso, porque senão ela vai ganhar muito peso, então, eu costumo falar que quilo bom de ganhar na gravidez é o mínimo possível que seja necessário para você ir para o bebê, isso vai variar de mulher para mulher, mas, não é para comer por dois nem ganhar por dois. Depois, segundo trimestre, vamos tocar, você vai ter que fazer outros ajustes, porque no segundo trimestre tudo tende a despencar, por isso, se você já tateou isso no pré-gestacional ou no primeiro trimestre, é mais fácil agora, por isso também é importante no pré-gestacional, por exemplo, Fran, às vezes ela não vai tolerar ferro no primeiro trimestre, porque tem muito enjoo, a gente sabe todo esse aspecto, se ela já tivesse se preparado antes, suplementado antes, entrado na gravidez com níveis mais adequados, talvez ela não precisasse no primeiro trimestre, seria ótimo, né? Então, essas questões, no segundo trimestre, você vai orientar, tô lembrando o meu marido aqui que brinca comigo, assim, fala bem devagar, tá? Porque eu falo bem rápido, só para ele falar um pouco mais devagar, eu me empolgo. Mas tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, né? É que a gente tem muito assunto, né? É muito assunto, e eu peço muito rápido, qualquer coisa, eu vou falar para o pessoal aí, levanta a mão, eu vou falar para os alunos, levanta a mão, eu não... Gente, qualquer coisa, vocês pedem aí no comentário para eu falar um pouco mais devagar, mas tá ótimo. Exatamente, tem um monte de gente falando aí que quem dera que o presente para a grávida fosse suplemento, eu também acho. A gente pode até pensar nisso para o futuro, o chá, né? O chá de fralda, a gente pode pensar nisso. Segundo trimestre, Fran, a gente vai fazer os ajustes e vai seguir, né? Geralmente, quando ela vai ganhar um pouco de peso, começar a ganhar um pouco de peso, então você orienta para isso. Geralmente, a gente tem um adicional aí de 250 calorias dia, isso é muito individual. Ela tem que... A gente tem uma realidade hoje também que é preciso ser falada, que são as grávidas que têm medo de comer, que têm medo de engordar, que têm medo de barriga. A gente tem, sim, uma geração de mulheres que talvez tiveram algum transtorno alimentar e que agora estão tendo filhos ou mesmo que não tenham sido diagnosticadas. Então, a gente vai ajustando. Desde o início, a gente já vai preparando essa mulher para amamentação. eu sempre oriento sites, blogs, livros, porque tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa ruim também. Oriento cursos de gestantes. E aí, eu vou dando toda essa orientação para ela até o final, né? Na reta final, a gente vai preparar para o parto, para a amamentação, a gente vai continuar essa suplementação. Na minha última consulta, que eu faço geralmente, a última consulta ali no iniciozinho do 9º mês, final do 8º, quando ela ainda tem um pouquinho de cabeça, quando ela não está muito agitada, ela ainda absorve ainda essa informação. Eu já oriento do pós-parto. O que vai manter de suplementação? Muito importante. O ginecologista está aí. O que acontece? A mulher ganha o bebê, aí o ginecologista fez tudo, ganhou, ela só vai voltar nele. Se foi uma cesárea, ela vai tirar pontos, enfim. Mas aí o pediatra pega a criança e aí quem pega a mulher? Ela tem que colher exames com 6 semanas pós-parto. Ela deveria colher 6, 7, no máximo 8. E aí ela chega para a gente tomando tudo quanto é coisa para aumentar a produção de leite. Ninguém avaliou a TSH, o hemograma, ninguém avaliou nada. E ela chega tomando tudo que todo mundo diz que é bom para amamentar. Então, não sei se eu resumi bem, mas é isso. E preparar essa mulher para o pós-parto e para a amamentação. É extremamente importante. Se a gente quer mudar o mundo, Fran, começa com a forma de nascer. Eu falo que se tem alguém, o meu lema pessoal e o lema da Abrami é fazer a diferença nessa geração. Eu costumo dizer, sem nenhuma questão relacionada, que se tem alguém que poderia fazer a diferença nessa geração, é a ginecologia e substétria. Porque ele que vai, às vezes, pegar essa adolescente e já vai começar a olhar para ela como, olha, vamos cuidar disso, você está acima do peso, vamos logo na nutricionista, vamos fazer uma atividade física, vou te encaminhar, é ele que vai avaliar o aspecto bioquímico dessa mulher que prepara para engravidar. Se tem alguém que pode fazer a diferença nessa geração, é o ginecologista. E é ele que vai falar para ela já começar a falar sobre a amamentação. Não é deixar, nasceu o menino, pronto, agora eu tenho que amamentar? Como? Se eu não me preparei? Então, eu acho que nós temos que nos unir. É por isso que a Abrami abrange todo mundo, todos esses profissionais, porque a gente tem que andar de mãos dadas mesmo, de mãos dadas mesmo. E cada um, com a sua expertise, com o seu conhecimento, juntando esse conhecimento, pode ajudar e muito a mulher nessa fase, que a gente consiga ter uma gestação, um parto, uma amamentação que seja o ideal. Eu me identifico muito com essa questão, porque eu me senti nesse vácuo. Eu tive a minha filha de um parto que foi o sonho que eu queria, um parto humanizado, um parto natural, e chegou a hora de amamentar, eu não tinha ideia de que eu podia passar pelo que eu passei. E aí foi uma frustração muito grande o não conseguir amamentar, enfim, várias coisas acontecendo, e eu acho que tem muitas coisas aí que influenciam, a gente sabe que o estresse também é um fator super determinante nessa questão da amamentação depois do bebê, a privação de sono, enfim, é tanta coisa nova que acontece principalmente numa mãe de primeira viagem, no seu primeiro filho, e que você fica perdido nisso. E aí é bem isso, eu me senti assim, o obstetra já fez meu parto, agora eu vou para o pediatra com frequência levar a minha filha. E quem cuida de mim? E eu estou aqui não conseguindo amamentar, tomando várias coisas para produzir leite sem ter sucesso, e aí frustrando cada vez mais, e aí isso vem, aí já vem a culpa junto, que a gente não está conseguindo fazer, vem o estresse de novo, por não estar conseguindo amamentar, e essa preparação da mulher para esse período de pós-parto e de amamentação, hoje a gente sabe a importância que é a amamentação, e acho que a ideia de como essa pode também entrar aí com essa primeira alimentação do filho, que é, deveria ser, o leite materno, a importância disso para ele, acaba às vezes não acontecendo por uma falta talvez de orientação e de um olhar para essa mãe, que deixou de ser gestante, virou mãe, e aí, como é que, o que acontece com ela? A parte de suplementação, esse cuidado todo também, que vai interferir também na saúde do seu filho, e na sua também, porque as mulheres que amamentam também diminuem, voltam para o seu peso normal mais rapidamente, enfim, tem uma série de benefícios aí também que acontece com a mulher, né? Claro. Esse olhar também acho que é super importante a gente ter nesse processo, né? E aí você falou muito bem, você começa a preparar a gestante para esse período de amamentação lá quando ela está no começo, né? O que ela tem que fazer, enfim, é todo um processo que vai levar ao sucesso na amamentação que, falo por mim, né? Mas não é uma coisa que é tão... Não é automático. Não é assim, normalmente, né? Tem pessoas que têm bastante sorte, mas eu lembro que para mim foi super frustrante, né? Nossa, tive o parto que eu queria do jeitinho que eu queria e agora eu não estou conseguindo amamentar, então isso é ruim, São muitos depoimentos, são muitos depoimentos que a gente vê assim, poxa, eu me preparei para o parto, ninguém me disse que o mais difícil não era o parto normal, eu já li muita coisa sobre isso, ninguém me disse que o mais difícil era o que vem depois, que é a amamentação. Eu sempre ensino os meus alunos isso, a começar a trabalhar a questão da amamentação desde o início da gestação, na primeira consulta eu já começo dando orientações para essa mulher sobre a amamentação, dando informação, mandando ler e tal. Amamentar, muita gente, talvez isso ainda aconteça porque muita gente acha que amamentar no ser humano é instintivo, o cachorrinho, a cadela tem o cachorrinho, é instintivo que ele mame, é instintivo que a leoa amamente, mesmo se ela tiver de mal para o leão, ela vai continuar amamentando, ela não importa o que está acontecendo na pandemia, nem o que está acontecendo com o presidente da república, nem o que está acontecendo com o marido que perdeu o emprego, o animal, o mamífero, ele vai amamentar instintivamente, o que difere para a gente é exatamente essa parte do córtex pré-frontal que é onde estão as nossas emoções, e que estão relacionadas com a produção de leite. Então, no ser humano, não é assim, nasceu, eu vou amamentar, é, de uma certa forma, fisiologicamente, deveria ser, mas existe todo um aspecto emocional que rege isso, existe toda uma cascata hormonal no puerpério que às vezes acaba com essa mulher. Se ela tiver sido bem conduzida, bem suplementada, muitas das questões, eu vi alguém falando aí sobre a questão da depressão pós-parto, tem vários artigos que mostram, por isso, inclusive, a gente faz a suplementação do folato à gravidez toda, porque tem artigos que mostram, inclusive, essa relação da prevenção da depressão pós-parto, estatística menor nas mulheres que são adequadamente suplementadas. Mas fora isso, que é uma situação gravíssima, gravíssima, eu tenho pacientes que não foram minhas pacientes na gestação, mas que mães de crianças que falam que elas tiveram que ser separadas do filho pelo risco de elas matarem o filho. Sabe? A depressão pós-parto é uma coisa terrível, muito grave, muito triste, é real, é triste para a mãe e para o filho, no período que era para eles estar se conhecendo, ela está passando esse enfrentamento, sabe? Então, é uma coisa que cabe a gente acolher e tentar prevenir através do acompanhamento adequado na gestação. Mas não é instintivo amamentar, a gente tem que preparar essa mulher, se você me permitir, eu vou falar os segredos que eu acho para amamentação, o sucesso na amamentação, eu acho que é primeiro esse preparo, ela ter uma rede de apoio, no meu livro de nutrição materno que vai ser relançado no congresso da Abrami no início do ano que vem, eu falo muito sobre isso, então o ideal é que ela já prepare a casa para receber o bebê e que ela prepare as pessoas que vão ajudá-la. Então, ela tem que dizer para a família, olha só, eu quero muito amamentar, ela tem que se empoderar disso e dizer para o marido, olha, o meu sonho é amamentar, me apoia, se ela tem uma empregada, dizer para essa empregada, eu vou precisar de você, se ela tem uma mãe, alguém que vai ajudar, eu falo que tem que avisar para todo mundo, no livro eu falo assim, olha, vocês têm que avisar até o porteiro que vocês vão amamentar e que vocês querem ajuda, porque senão, no primeiro problema que você tiver, vai cair do céu na sua casa uma mamadeira, porque é o que acontece na realidade. Então, assim, se empodere, se apodere mesmo desse valor do aleitamento materno, porque quem está consciente dessa importância mesmo para a saúde do filho, ela com certeza vai lutar mais, ela vai ter mais forças para lutar contra, porque parece mentira, mas a gente tem que lutar para amamentar, tem que lutar contra a sociedade, você tem que lutar, às vezes, contra até o profissional que te acompanha, que também no primeiro desafio já fala logo para você dar uma mamadeira, você tem que lutar contra o vizinho, contra a sogra que não amamentou e disse que o filho está bem, você tem que lutar com o mundo todo para amamentar. E nós temos que ter os palpiteiros, nasce a mãe e nasce o povo palpitando, eu falo isso no livro também. Então, assim, é você ser bem preparada, estar munida desse conhecimento, é você ter essa rede de apoio, é você se hidratar bem, então tem que tomar água, tem que tomar líquido nesse pós-parto, é você comer equilibradamente, sem radicalismo, sem estresse, se você comer bem, comida de verdade, você vai perder o peso, as coisas vão se ajustar, você ser bem suplementada adequadamente e você ter essa rede de apoio. E isso é o segredo do sucesso da amamentação. Muito mais do que ficar tomando não sei o quê, que não sei quem falou que às vezes pode ser até muito perigoso e muitas vezes até contraindicado, aí tem doses inadequadas, que é o que a gente vê na clínica, crianças com sintomas gastrointestinais sendo tratadas como, por exemplo, uma APLV ou uma alergia até mais importante, quando na verdade essa mãe está tomando um monte de coisa que alguém indicou, que alguém vendeu, isso é extremamente perigoso. Então, se você tiver essa rede de apoio, se você estiver bem consciente, se você estiver bem hidratada, se você entender o quanto isso é importante, bem alimentada e bem suplementada, não tem como dar errado. Eu gosto de falar uma coisa que eu ouvi de uma pediatra, grande amiga, quando eu tive o meu terceiro filho, que na hora que eu estava saindo da maternidade, ela disse uma das coisas mais sábias que eu já ouvi, que certamente foi fundamental para que eu conseguisse amamentar com tanto sucesso o meu filho caçula. Na hora que eu estava saindo, ela olhou para mim e disse assim, Andréia, põe uma coisa na sua cabeça, vaca brava não dá leite. Vaca brava não dá leite. E eu, que sou uma vaca brava, saio de lá assim, vaca brava não dá leite, vaca brava não dá leite. E eu falo para os meus alunos, sempre falarem isso para as mães, porque o estresse diminui a produção de leite. Então, eu disse para o meu marido assim, olha só, o mundo pode cair lá fora, se for para eu sair correndo, você me avisa, se for alguma coisa que eu vá resolver, me avisa. Se não, não quero saber. Me deixa conectada com o meu bebê. E uma coisa extremamente importante que faltou falar aí no Segredo do Sucesso é a livre demanda, especialmente no início da amamentação, primeiro mês, segundo mês, porque o corpo da mulher vai, tem que ser vaca mansa, tem gente falando aí, exatamente, pelo menos nessa fase. O corpo da mulher vai saber, o leite materno é produzido, ele não é espécie específica, ele é pessoa específica. O meu leite que eu produzi para o meu filho naquele dia é uma coisa única. Então, ele varia de acordo com o peso do bebê, com a demanda do bebê, se é menino, se é menina, se são gêmeos, ele vai variar de uma forma mágica, incrível, celestial. É muito lindo, é milagrosa mesmo. Mas nesse início, para o corpo dela entender quanto de leite esse bezerrinho aqui precisa, vai depender do quanto ele vem para o peito. Então, precisa amamentar em livre demanda no início, especialmente no início, e aí depois em cada fase isso vai ser reajustado de acordo com a realidade da criança e da mãe. Mas é muito importante a livre demanda para a produção adequada de leite. É, e é isso, e tem uma coisa só que, só complementando, que essa rede de apoio, a questão emocional também é muito importante, um apoio emocional. Porque, de repente, você está, a sua vida muda muito. Você tem um filho e, de repente, você tem toda uma nova situação de vida que você está se adaptando um serzinho ali que depende 100% de ti e, às vezes, a gente não sabe nem o que fazer, né? A criança chora, você não sabe identificar ainda se é. Depois, as pessoas, a gente vai entendendo identificar o choro de sono, o choro de fome e, e aí, no começo, as pessoas falam assim, ah, não, mas você vai entender que a sua filha está com fome ou está com sono? Eu falo, gente, eu não entendo, ela só chega. Como? Para saber? Cadê o manual dessa criança? Cadê o manual, né? E é desesperador, porque você não sabe o que fazer quando você é mãe de primeira viagem, quando você deseja muito ser mãe e, aí, de repente, você é, e aí? Você faz o que naquela situação toda que você está vivendo se você não tem um apoio emocional, né? E aí, foi muito engraçado porque você falando e eu revivendo a minha história, né? Eu tive, desde o começo, uma dificuldade em amamentar, mas eu me lembro que minha mãe era de fora e ela ficou comigo. E quando ela foi para casa, ela falou, filha, agora é contigo, né? Nossa, meu leite fez uma, foi água abaixo. Eu não tinha mais. Então, eu falei, não deu mais, né? Eu insisti ainda por um tempo, mas você vê como o fator emocional, né? Da segurança de você estar se sentindo bem vai influenciar nesse aleitamento, nessa amamentação do seu filho. E eu acho que é isso que, desculpa, Zandré, que eu sempre brinco, assim, que eu quero, na próxima vez que eu vier, ter uns cinco filhos, porque eu amo criança e amo ser mãe, mas eu brinco que eu não vou amamentar nenhum. A sua mãe foi com trauma. Não, misericórdia. Não, mas eu não te conhecia. É o contrário. Agora eu vou. Você sabe, Fran, que o primeiro filho é muito estressante, assim, eu não gosto de afirmar isso, porque talvez a gente pode, eu acho que realmente a gente pode até preparar a mulher para que não seja estressante. Mas o primeiro filho, eu falo muito isso no livro, nos meus cursos, que o primeiro filho é muito estressante porque a gente quer ser perfeita. A gente quer ser perfeita. A mãe do primeiro filho, ela compra cinco enfeites para uma porta de maternidade. Para dois dias, uma porta de maternidade, ela tem cinco opções. Ela faz lixão, ela lava aquilo, ela empurra o carrinho sem menino no colo. Ela tem uma vontade. E é natural, e é maravilhoso isso. Isso é maravilhoso. Só que eu falo muito isso, assim, como eu falo assim, mãe, você tem que entender. E aí foi aquilo que você me falou no início, né? Você se sentiu tão aliviado quando me ouve. Porque eu falo muito isso para os meus alunos médicos e nutricionistas. A gente tem que tirar a culpa da mãe, acalmar a mãe, amar essa mãe, acolher essa mãe. Se a gente fizer isso, a gente já está meio caminhandado para o sucesso da amamentação. E elas sofrem muito no primeiro filho, como eu sofri muito no meu primeiro filho. Estava tudo certo. Eu tinha rede de apoio, tinha tudo. Mas a minha ansiedade, que aquele menino era a coisa mais importante no planeta, sabe? É aquela que a gente... O menino dorme, você não dorme, porque você tem que vigiar se ele está respirando. Tudo bem, até aí eu acho até que é compreensível a mãe passar por isso. Mas existe uma ansiedade tão grande, se a mãe entender... Eu falo, na última consulta eu já falo, já põe na cabeça que você não vai ser perfeita. Que perfeito para o seu filho é você do seu jeitinho. Isso é que é perfeito. Se você colocar na sua cabeça que você vai fazer coisas, não é nem certo e errado, mas que vão acontecer coisas que você não queria que acontecessem, um dia ele vai se machucar. É assim a vida. Se você já for para a maternidade, falando assim, ok, sabe? Ah, não foi bem assim que eu queria, foi um pouquinho diferente, você já vai sofrer menos. Tem mulher que já vai destruída, por exemplo, para o pós-parto, porque ela sonhou e ficou horas em trabalho de parto, ela teve uma intercorrência, foi para uma cesariana, e ela já vai tão derrotada para o parto, e ela tem que entender que não é derrota. Foi o melhor, se foi o necessário, se foi indicado, se foi o melhor, ok, vira essa página, sabe? Essas mães que conseguem ir para o pós-parto, mas bem resolvidas, de que assim, ó, não vai ser tudo perfeito e está tudo bem, são mães que têm mais chances de ter um sucesso na amamentação. O estresse do primeiro filho, sem dúvidas, a meu ver, é uma das principais causas do insucesso da amamentação. E acho que isso é tão legal, que dá um alívio, né? Eu comentei hoje contigo que eu me senti aliviada por coisas que eu passei lá atrás e que hoje ouvindo, né, ontem na minha imersão das lives e das suas palestras, enfim, com um olhar mais atento, né, para isso, como trouxe um alívio de situações que eu vivi e que eu falei, puxa, estava tudo normal, só faltava eu saber que estava tudo normal, né? Tem esse desejo, sim, de ser tudo perfeito e a gente até entender que a gente está fazendo o nosso melhor, né? Isso é o suficiente? É, e é uma chavezinha que nem sempre a gente consegue entender e também não tem alguém que possa nos ajudar a isso, né? Eu entendia que se eu tinha tido um parto normal, eu iria amamentar instintivamente, que ia ser uma coisa natural, não teria nenhum tipo de desafio nisso. Eu nem me preocupei com a amamentação, na verdade, que pra mim era o parto, se o parto for bem, eu tomei, né? E não é bem assim, então, mas enfim, acho que a gente vai aprendendo isso e que hoje uma das coisas que eu mais prezo é quando uma amiga engravida é falar, gente, existe esse período aí que é um período adaptativo, que é um período que gera estresse, que é um período que às vezes a gente não sabe o que fazer, né? E é tudo normal, é normal você não saber o que fazer, é normal você ter dificuldade pra amamentar, né? Então, por mais que a gente vá se preparando também, mas existe uma normalidade nisso tudo e que se a gente consegue manter essa tranquilidade, como você falou, flui, né? E flui de uma maneira muito mais tranquila. e ver que você ficou pensando nisso tantos anos, né, Fran? É isso, eu falo sempre isso, a gente tem que tirar da mãe essa coisa de que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Culpa de quê se eu tô o tempo todo tentando fazer o melhor pros meus filhos? E é isso, olha quantos anos, talvez, você falou que viu algumas lives minhas ontem e que nessas lives você foi respirar aliviado de coisas que você viveu nove anos atrás. Quer dizer, você ficou nove anos, talvez, se martirizando, pensando em coisas que não foram culpa sua e que tá tudo bem também, sabe? Se aconteceu alguma coisa, até se você errou, porque a gente erra mesmo, a gente erra querendo acertar. Então, tirar essa culpa da mãe, culpa de quê? É, verdade. Essa coisa de ser mãe, eu não concordo com isso, ser mãe é padecer no paraíso, nasce uma mãe, nasce uma culpa, eu falo isso, pra mim tá repreendido, porque eu não aceito uma palavra dessa, nasce uma mãe, nasce uma mulher guerreira, lutadora, que vai mudar o mundo, eu estou sendo um instrumento de transformação no mundo por amor à minha filha, foi uma filha que eu tive, que me fez entender o amor de uma mãe transforma o mundo. Então, mãe não tem culpa de nada, eu posso ter errado com ela, com meus filhos, com todo mundo, com meu marido, e erro todo dia, e tá ótimo. Que culpa que eu tenho? Culpa de estar colocando pessoas incríveis no mundo, de estar lutando pelos meus filhos, de estar fazendo a diferença na vida das pessoas, e que bom, então, isso é maravilhoso, a maternidade é maravilhosa. Com certeza, e é muito bacana quando a gente consegue olhar para isso, e trazer essa tranquilidade também, até mesmo quando os nossos filhos já estão aí, mas com uma idade maior, e a gente consiga conduzir dessa forma, então, isso é muito bacana. Eu vou querer muito, se der tempo, de no final, você contar um pouquinho dessa tua história, de uma maneira que você se sentir à vontade, porque é uma história super linda, emocionante, disso, de se nasce uma mãe, nasce uma guerreira, nasce uma mãe, nasce uma leoa, você faz qualquer coisa, você tem que ter seu filho para fazer o melhor, e é isso que a gente faz, errando, acertando, mas é isso que a gente busca, e aí a questão de alimentação também é importante, a gente ter essa consciência, então, se a gente não consegue amamentar, o que fazer, doutora Andréa, quando a gente não consegue amamentar, o ideal a gente sabe, que seria a mãe amamentar, imagino que por um tempo, não tem um tempo, um prazo aí, mas fala assim, seis meses, o ideal, o ideal, o ideal é que ela amamente exclusivamente, os primeiros seis meses, depois de seis meses a um ano, começa o período da introdução da alimentação complementar, o aleitamento materno ainda é o mais importante, a alimentação vem complementando, então ela vai ser complementada, o bebê começa a ser suplementado, na verdade até antes, quando a gente pensa na vitamina D, o ferro a gente avalia de forma individual, mas esse bebê de seis meses a um ano, ele começa a comer, quando esse bebê faz um ano, a gente entende que ele está pronto para se alimentar, e esse processo se invete, então o principal é a alimentação e o aleitamento materno vem em complementação, então até os dois anos ou mais, o ideal, é que a mulher amamentasse exclusivamente até seis meses, depois até dois anos ou mais, e é muito legal a gente falar isso, porque se amamentar no primeiro ano já não é fácil, no segundo então, você tem que lutar contra o mundo mesmo, porque existe um preconceito terrível com a mulher que amamenta a criança de um ano, um ano e meio, de dois, está, o Lancet, por exemplo, fez uma revista inteira, o tempo está voando tanto que eu não me lembro se foi janeiro de 2016, está passando tão rápido que parece que foi ontem, mas já tem quatro anos ou mais, o Lancet fez uma revista inteira em 2016 sobre os benefícios da amamentação prolongada, então a gente sabe que o aleitamento materno ele eleva o nível do QI da criança, estatisticamente, aquelas amamentadas têm um QI maior, essa amamentação prolongada, o que a revista mostra é que esse efeito é tempo dependente, ou seja, quanto mais tempo de aleitamento materno, maior o impacto sobre o QI da criança, então é muito mito envolvendo, ah, depois de um ano o leite vira água, tem profissional de saúde que fala essas bobagas, que vira água, daí ele só está mamando porque quer carinho, mesmo se fosse só carinho, já seria incrível, tá, mas a ciência mostra que não, que existem sim muitos benefícios que a gente deve lutar para que ela amamente até dois anos ou mais. Legal, e é isso mesmo, esse preconceito ele existe e a gente precisa ir desmistificando isso, mas tem um período que é a parte da introdução alimentar e uma coisa que eu acho muito legal se a gente puder comentar é o quanto a gente vai influenciar no paladar dos bebês, das crianças, já desde o paladar da mãe, que a mãe vai estar comendo durante a alimentação, mas principalmente ali no processo de introdução alimentar, que começa por volta dos seis anos, e o que é importante a gente estar trazendo nesse período e principalmente o que não deveria estar fazendo parte da alimentação desse bebê, o que a gente deixa lá. O paladar do bebê começa a se formar no útero materno quando por volta de 24 semanas por aí ele começa a engolir o líquido amniótico e esse líquido já é influenciado pelo que a mãe come. Então no útero isso é evolutivo, por isso que o filho da chinesa vai gostar de comer o que a chinesa come e por aí vai. Então evolutivamente ele engole o líquido amniótico e urina no útero, isso é normal, isso é esperado, tem que acontecer, e esse líquido já é influenciado pelo que a mãe come. Na amamentação, isso também é influenciado pelo que a mãe come, tanto do ponto de vista do paladar, do sabor, da composição também do leite. Com seis meses quando começa a introdução alimentar é um período extremamente importante, porque a forma como ele vai começar a conhecer esses alimentos é que muitas vezes vai determinar como ele vai ver os alimentos para o resto da vida. Então é um período que cursa aí com que a ciência fala dos mil dias, mil e cem dias, que é ter esse período de pelo menos dois anos. Eu gosto de falar três anos, mil dias são dois anos, mas eu gosto de falar três anos, Fran, só um parêntese aqui, porque a gente tem muito profissional de saúde na live, que três anos é a formação do microbioma, com três anos você tem o microbioma que você vai ter na idade adulta. Então eu acho que esse período não deveria ser só até os dois anos, deveria ser até os três anos esse período ou outro, porque a gente sabe a importância do microbioma. Mas enfim, o troço alimentar é extremamente importante, eu trabalho muito com isso, eu tenho curso online disso, porque se você fizer, não gosto de falar certo ou errado, mas você tem que apresentar de forma natural, ele tem que se apresentar da comida de verdade, a família tem que comer saudável, ele tem que aprender a amar o que é comer comida de verdade, e isso vai influenciar as próximas decisões, até o momento que é mais difícil, com um ano e pouco, quando, por exemplo, normalmente eles têm uma redução do apetite. Aquilo que você fez com a criança na introdução alimentar vai ser fundamental no período que ela precisa comer menos. Então é muito importante isso, eu não sei quanto tempo a gente tem de live, é uma hora ou é um pouquinho mais, Fran? É uma hora, mas se a gente passar um pouquinho não tem problema, mas acho que a gente não se sente muito mais, a gente não chegou nem a estar em seis meses, um ano aí, mas... É, fundamental a produção da alimentação complementar, tem que ser feito com amor, com comida de verdade, com bons exemplos, com harmonia familiar, sem cobrança, sem estresse, o bebê não vai comer da noite para o dia, o povo vai na consulta, eu explico isso, semana que vem as mães liga, doutora, ele não comeu, eu falei ótimo, não é para ele comer, é para ele conhecer, então ele tem até um ano para ser inserido na alimentação saudável da família. Legal também que, acho que a família precisa também olhar para a sua alimentação, né? E é um momento também de, porque construir bons hábitos deveria ser sempre, mas é um momento que não adianta a gente querer introduzir para a criança, para o bebê, comidas saudáveis e ter hábitos alimentares não saudáveis, né? A família não ter esses hábitos alimentares, isso vai influenciar, vai influenciando depois, e uma coisa também que eu achei super interessante e aí veio muito acalhado para mim, e acho que foi uma questão que você colocou em outros momentos que eu gostaria que você colocasse aqui, o quanto uma criança cresce em um ano, o quanto ela ganha de peso e de estatura e o que isso acontece depois, que é um dos motivos que deixam as mães ansiosas, as famílias ansiosas, poxa, meu filho estava comendo tão bem e de repente agora não come mais até a quantidade que comia, né? O que acontece nesse período que... Super importante. O que acontece, né? Acontece, Fran, porque o bebê nasce com peso e ele triplica de peso no primeiro ano e ele dobra de comprimento no primeiro ano, então se ele nasce com 50 centímetros, ele vai fazer um ano com um metro, se ele nasce com 3 quilos, ele vai fazer um ano com 9, então nunca mais na história dele ele vai triplicar de peso em um ano, nunca mais ele vai dobrar de comprimento, então o crescimento nesse primeiro ano é muito acelerado, o desenvolvimento é muito importante nesse primeiro ano, cérebro, tudo é muito impactante nesse primeiro ano, por isso o bebê come muito. Quando ele faz um ano, esse ganho de peso estaciona e ele vai ganhar bem mais lentamente e ele vai crescer bem mais lentamente, então ele não precisa comer mais tanto como ele comia e aí o que que acontece? A família não entende que ele com um ano e três meses come menos do que quando ele tinha sete, oito meses e batia um pratão. Além disso, Fran, o bebê com um ano e pouco ele começa a ter muito interesse pelo ambiente. Essa primeira infância toda tem uns seis anos, se tiver uma TV ligada, se chegar uma visita, se alguém estiver correndo, ele vai preferir fazer aquilo a comer porque ele tem menos fome. Só que as famílias muitas vezes não sabem disso, não são alertadas pra isso e aí elas começam a achar assim nossa, mas meu bebê parou de comer e aí você tem alguém em casa ah não, mas ele não tá comendo aí que se a família não está munida desse conhecimento entre os biscoitinhos, os inhos da vida, os industrializados inhos e por quê? Porque tem família que prefere ver a criança comer qualquer coisa a comer pouco e aí você começa a perder esse jogo. Então essa fome ela vai voltar mesmo perto de seis anos. De um a seis ela come pouquinho mesmo, ela come é uma quantidade menor, ela come devagar, ela não tem tanta fome e isso é natural, é fisiológico. A gente tem que respeitar isso. Importantíssimo, Fran, se a gente ainda tiver tempo, eu vou acelerar, é que a gente, todo ser humano nasce com um mecanismo de autorregulação da fome. Todo mundo. Um bebê no peito, saciado, você não consegue empurrar e fazer ele mamar à força. Isso é fisiológico, porque nós, inclusive nós adultos, deveríamos comer até estarmos satisfeitos e deveríamos parar. Então o bebê nasce com esse mecanismo. Então a gente tem que respeitar na introdução alimentar. Aquela história que a gente, na nossa geração, teve muito do chinelo na mesa porque tem que raspar o prato. Foi isso que empurrou muita gente para a obesidade. Por quê? Porque a partir do momento que o seu olho acha que ele precisa comer mais e coloca mais do que ele precisa e força que ele coma mais, ele vai perdendo essa capacidade fisiológica de regular a fome. E aí lá na frente vem para o meu consultório com obesidade e aí a família quer que você ensine a criança a comer menos. Uma família que às vezes empurrou um monte de comida de forma desnecessária para ela. Então isso é muito importante falar. Com certeza. E acho que uma outra coisa que é bem importante a gente falar, que até surgiu alguns comentários aqui, é a questão de que... E tem muito isso, né? Uma ansiedade dos pais às vezes que de repente a criança comia muito bem e deixa de comer e aí começa a questão que você trouxe super bem a trazer alimentos não tão saudáveis, mas que é importante que coma e deixe de comer. E aí a gente pensa muito no açúcar, né? Que é algo que permeia a alimentação também e que não deveria ser introduzido para a criança até um bom tempo, né? E aí se a doutora pudesse falar um pouquinho, doutora Andréia, sobre o efeito do açúcar no cérebro dessa criança, na saúde dessa criança, o que vai estar causando aí, seria super bacana. É, o açúcar é altamente viciante, né? A gente sabe disso, todos nós sabemos disso. Artigos que comparam a questão do vício ao açúcar, cocaína, enfim. Ele tem... A gente luta para que até os dois anos, eu luto para que até os três, eu fiz isso com os meus filhos, eles não têm contato com açúcar, especialmente quando a gente pensa no microbiota. Então quando você faz, você introduz o açúcar, você está alterando o hábito e o paladar, com certeza, né? Se você dá uma fruta com açúcar, com mel, por exemplo, no período da introdução alimentar que nem deveria, né? O mel não pode entrar antes de um ano, mas a minha conduta, eu oriento também depois. Porque se você der um abacate com mel, dificilmente ele vai criar o abacate sem mel depois. Ele já conheceu aquele alimento de uma forma mascarada. Então o açúcar, ele vai ser ruim para o microbiota, ele vai ser péssimo para o hábito alimentar, ele vai ser altamente viciante, sim. A gente deveria retardar ao máximo esse contato com açúcar e que quando a criança entre em contato seja de uma forma tranquila, que não seja uma nossa, vamos fazer agora o bolo de comemorar porque agora ele pode comer açúcar. Não é isso. Açúcar não tem que ser idolatrado. Açúcar é um dos maiores vilões da nossa era. Nós somos uma geração que sofreu muito com essa questão dos industrializados porque nossas mães achavam que o legal era ter o que era a questão do marketing, da propaganda, enfim. Então o legal era você ter dinheiro para comprar o pacotinho, né? A gente era bombardeado pela mídia nesse sentido. Então hoje a gente quer fazer um movimento contrário. Então o açúcar é altamente viciante e ele destrói mesmo, ele destrói mesmo, não só a microbiota, mas como o hábito alimentar e a gente vê crianças pagando muito caro, às vezes numa idade ainda muito jovem, por conta desse vício no açúcar. Eu tenho crianças no consultório que choram pelo açúcar, que choram. Eu tenho crianças no meu consultório, Fran, que comem açúcar da hora que acordam até a hora de dormir. Se a gente pensasse na farinha refinada como açúcar, em tudo como açúcar, da hora que acordam. Eu tenho crianças magras no consultório, abaixo do peso, com resistência à insulina com seis, sete anos. Então é muito trágico, é muito trágico. E como é importante, né? A gente ter essa consciência para que a gente consiga mesmo ter esse cuidado, esse... Deixar... Tem tantas opções, né? Que a criança... E se a gente não apresenta, ela não vai conhecer, porque a gente pode retardar isso bastante, né? Ou prolongar um bom tempo sem. Isso é fundamental. E, doutora Andréa, eu acho que uma coisa também super importante, né? É a gente falar que pra mim também foi um fator que minha filha foi pra escola com um ano e oito meses. E aí? Como a gente lida com a escola, o lanche da escola, a cantina da escola, né? Que a gente vê algumas cantinas sendo mais saudáveis, sim. Mas o lanche do amiguinho, que às vezes não é o mesmo que você manda de casa. Enfim, aí tem as trocas. Então, assim, se puderes explorar um pouquinho sobre essa questão, né? O que que a gente... Como a gente pode ajudar nesse processo escolar esse lanche dos nossos filhos, né? De uma maneira que seja o mais saudável possível. Quando a criança... A gente faz tudo bonitinho com o filho. Quando ele entra na escola com dois aninhos, parece que o mundo desaba na nossa cabeça. Porque é um choque de realidade. É ali que a gente entende que esse mundo saudável nosso é muito nosso. E que as mães mandam, sim, biscoito recheado. Mandam bala, mandam tudo quanto é porcaria nas lancheiras. É triste, porque a lancheira vai refletir muito a realidade da família. E o lanche escolar, o período que a criança tem que estar mais concentrada, é a hora que ela não devia se entupir de achocolatado com açúcar de manhã e pão branco e ir pra escola pra ela começar a ter... Às vezes, algumas chegam até hipoglicemia de tanto açúcar que comem. Então, o lanche escolar não é guloseima. No meu curso online de lancheira saudável, eu falo que lancheira escolar não é guloseima. Eu tenho família... Eu acho que isso também vai muito, porque as famílias também não querem ter trabalho. Porque dá mais trabalho você fazer uma tortinha de liquidificador com franguinho, né? Lógico, você pode deixar no freezer, tirou ali, manda embaladinho, leva uma fruta, mas é um certo trabalho. Então, a família quer pegar um carrinho de supermercado, jogar todos os empacotados dentro e tá resolvido. Então, assim, tem que ter esse trabalho. Também acho que tinha que ser medida de saúde pública, por isso até eu tenho ido em certos movimentos, em certos lugares, defender isso. Não deveria ser permitido em frente à escola vender churros, vender tudo quanto é porcaria. As cantinas deveriam ser fiscalizadas. As famílias deveriam ser conscientes. Deveria ser proibido, sim, entrar com certos produtos na escola. Quem deveria ser recolhido. Então, assim, é uma missão, tá? É um desafio enorme porque entra naquela vibe de que lancheira é aquele momento do dia de curtir. Curtir, sim, curtir com um alimento saudável. Mas é um desafio enorme que a gente tem que lutar por isso. Por isso que tem que ter um nutricionista na escola também, tendo autonomia pra trabalhar nisso até com os pais, né? Porque é difícil, tá? A vida do nutricionista na escola não é fácil, não. Tem colegas que trabalham em escolas de particulares, mas a criança já vem com um hábito péssimo da família. Se você falar que aquilo não pode, você já começa a ter um problema com a escola, né? A gente tem a questão da falta de limites, da falta de educação, de uma geração de pais que acham que o dinheiro também manda em tudo. Então, existe toda uma série, assim, educacional envolvida nesse processo. A alimentação também é educação. Aliás, deveria muito ser educação. É, a gente vê até um comentário que nutrição é, né? Nutrição na escola deveria ser educação, sim, né? E deveria ser educação lá desde os pais, né? Até a conscientização das crianças a respeito do que elas estão se alimentando para que a gente consiga refletir em outras gerações futuras aí, reverter o que a gente está vendo agora, né? Doutora Andréa. E eu acho que, só para a gente terminar, para também não passar muito do tempo, mas tem algumas questões que vieram aqui sobre seletividade alimentar, né? Como lidar com essa situação? Porque a criança vai criando um paladar, né? E ela vai tendo algumas coisas que ela já não quer mais se alimentar, não quer mais comer, enfim, como que a gente lida com isso, né? E qual o olhar que a gente pode ter e o que a gente pode estar fazendo para essas crianças terem um... ampliar essa questão da seletividade alimentar? É, a prevenção da seletividade alimentar é isso, é uma gestação saudável comendo comida de verdade variada para expor a criança a diferentes sabores, a mesma coisa no aleitamento materno, a criança do aleitamento materno. Ela tem uma tendência menor a ser seletiva porque a fórmula infantil ela não muda de sabor, ela é sempre monótona, é uma oferta sempre monótona e o aleitamento materno ele muda de sabor a todo momento. É a introdução da alimentação alimentar adequada, é a introdução da alimentação complementar, digo, adequada, é fundamental para a prevenção da seletividade e nesse período que diminui o apetite a família compreender que qualidade que quantidade e não se render as guloseimas ao açúcar e às porcarias. Isso é para a prevenção. Agora, o que eu mais tenho no consultório é criança seletiva, é a demanda que mais chega, a família sempre é uma família muito desesperada, com muita dor, com muita preocupação, você às vezes tem um filho que é saudável, claro que em certas questões de saúde, no autismo, transtorno do processamento sensorial, às vezes mesmo não cursando com autismo, isso é muito mais comum, mas a seletividade alimentar, quando ela não tem alguma questão orgânica, ela geralmente é muito comportamental. Então, se você vai buscando lá na história e vai ter esse negócio, ah, ele parou de comer, eu entrei com um biscoitinho disso, ah, foi aí a avó que trouxe aquele hinho para ele tomar, é, foi, é, não, aí ele parou de comer, eu comecei a dar cinco mamadeiras por dia, quando ele acorda ele já tomou quatro, então são questões que vão empurrar a criança para a seletividade alimentar. E muitas vezes também, Fran, tem relação com a própria personalidade, com a própria criação dela, né, eu vejo que crianças que têm uma personalidade mais forte, que são mais dominadoras, que precisam de um limite em casa, que não tem esse limite, toda criança precisa de limite, com amor, mas tem que ter limite, e essas crianças acabam levando isso para a alimentação e às vezes isso vai chegar até na adolescência, tá? Então, lidar com seletividade tem que ser uma live inteira sobre seletividade, uma aula. Aliás, depois eu volto. Já tem dois? Quando é que vai ser a sua próxima live? Então, nem lembro, tem que olhar a minha agenda, mas não lembro, assim, acompanhe o Instagram que eu vou anunciando para vocês lá. Ah, e com o conhecimento eu vou me convidar porque eu estou aí. Nossa, e para a gente vai ser um prazer, assim, né? Aquele hinho é ótimo, aquele hinho porque eu estou querendo manter a fina, você está vendo, né, doutora Alexandre? vai estar dizendo aquele hinho, é ótimo, né? Eu tenho que tentar sim, né? Eu tenho que tentar sim, né? Ai, que legal, também. A gente poderia falar aqui tanto tempo, tem tantas dúvidas que surgem nesse processo todo da nutrição, mas o que eu fico imensamente feliz, né, é que existe esse olhar já, né, sabendo um pouquinho da sua história, eu sei que lá quando você começou, não tinha no Brasil alguém que olhasse para isso, né, para a nutrição materna infantil, e agora saber que já existe isso, já tem esse olhar, já tem essa conscientização sendo criada, é muito fantástico. Então, que venham muitas outras lives, que a gente possa falar muitas outras vezes sobre esse assunto, porque eu fico imaginando o quanto a gente pode refletir em várias gerações, né, quando a gente parte desse processo de instruir as pessoas, de falar o que é o ideal, né, é obviamente que a gente não consegue fazer tudo perfeito, mas assim, que a gente possa fazer o mais ideal possível, para que a gente consiga ter mais saúde, menos doenças, pessoas mais realizadas, mais felizes, é isso que a gente quer. É bem sentido. Com certeza, é isso que a gente quer, fazer a diferença nessa geração. Sem dúvida. Gente, quero convidar todos os membros, todas as pessoas que estão aí, profissionais da saúde, que conheçam a Abrami, Associação Brasileira de Nutrição Materno Infantil, tem muita coisa boa lá, tem jornada online, tem congresso, tem muita coisa, todo mundo é muito bem-vindo. Todo profissional da saúde, a Abrami, ela representa todos vocês que amam a nutrição materno e infantil. Legal. E eu acho que o seu canal do YouTube também é uma fonte maravilhosa, né, que está aí disponível, tem várias coisas muito legais lá. A gente, na Essentium, também tem um canal no YouTube que a gente disponibiliza vários vídeos, tem muitas questões também, né, que chegam para a gente de dúvidas dos nossos produtos, tem um canal do YouTube que a gente procura colocar lá as principais dúvidas. Para quem ficou aqui com a gente, foi acompanhando, se teve algo que a gente não respondeu, coloca nos comentários dessa live que ela vai ficar gravada, porque a gente vai respondendo ao longo da semana também todas as dúvidas que chegaram e a gente não conseguiu dar conta agora de responder ou que surgirem depois, né, porque depois a gente começa a processar as informações e as dúvidas começam a surgir e a gente fica super à disposição e doutora Andréia, muito obrigada, gratidão imensa por compartilhar esse momento, por você ter aceito o nosso convite, o convite da Essentium por estar participando dessa semana, né, que é uma semana super especial para a gente também, né, que é desse profissional, que é do nutricionista, que a gente sabe a diferença que faz na vida das pessoas e no quanto é importante, né, a atuação de vocês, então, assim, muito obrigada pelo grupo Todo Essentium por você estar aqui com a gente, foi, assim, um prazer imenso ter conversado contigo hoje e vou ficar aqui de dedinhos cruzados para terem outros momentos como esse. Eu que agradeço, agradeço a você, toda a equipe, pelo convite, me senti super honrada, foi uma semana, está sendo uma semana tão especial com tantos colegas tão queridos e competentes e representar a Nutrição Materna Infantil nesse momento com vocês também, para mim é super importante, eu fico muito feliz, muito orgulhosa, me sinto muito responsável em representar tantos colegas e esse movimento, né, que ama essa e as futuras gerações. Então, eu só posso agradecer, mandar um super beijo para todo mundo, cada comentário mais carinhoso, tanta gente falando, tem alunos meus aí dos meus cursos online, da minha pós, tem colegas ginecologistas mandando um beijo para toda a equipe, quero agradecer muito em nome de toda a Associação Brasileira de Nutrição Materna Infantil, dizer que eu também estou à disposição de vocês e obrigada pela oportunidade, um beijo para essa equipe toda que é muito maravilhosa, sempre comigo, muito querida. Obrigada, doutora Andréia, um beijo enorme, gente, obrigada também, vocês querem precisar tirar uma foto, vamos fazer um coração para poder tirar uma foto, pede a galera para dar um print aí, faz um coraçãozinho, Fran, dá um print aí, galera, para mandar a gente, para a gente, para mandar para a gente por direct, obrigada, gente, pelo carinho, obrigada, essência, obrigada, Fran. Beijo enorme. Andréia. Andréia.